É isso aí, a vida não para, o Mike não para, não, e vocês também não. 15 para as 8, vambora! Vixe, maluco do céu! Olha como tá o trânsito, já começamos daquele jeito, e mais um pouco. Eee, ó a Porsche, Boxster, é isso aí. Vamos lá, vamos lá! O negócio tá perigosíssimo. Ó, dica, sempre quando for entrar no corredor, vira a cabeça, não olha só no retrovisor não, a não ser que você fique nessa ponta aqui, ó, tô mostrando pra você, porque é o seguinte, os malucos vêm dali, se vier o Tumai que terrorista aí, fudeu. Viu? É, mano, o bagulho é foda, velho. Então é controle total. Certo? Já prevê de longe o cara. É, nessas horas o escape salva. Você entra não tendo a calma. Outra coisa, Mike, por que você não entrou em pânico, não travou a roda? É o seguinte, você olha o carro e desvia do trajeto, não fica olhando pro carro. Só que você olha na direção da roda dele pra ver se ele tá voltando. Ele ameaçou de voltar, então o que? O cara me viu. Se ele ameaçasse de entrar de uma vez, eu ia jogar pra esse lado, entendeu? Então é o esquema você sempre ficar olhando. E você prevê a situação olhando pro carro, pro retrovisor e pra roda do carro, que nem você vai saber que lado o cara tá entrando. Essa é a pegada. Vamos lá. Vamos sair por ali, mas o bagulho é tão embaçado que nem por ali tá dando pra sair. Vamos lá. Olha, sempre olhar pra trás. Segue? Retrovisor e as vezes deixa você no ponto seco. Você viu ali com uma distração? Pode ser fatal. Então é isso aí, mano. Vai pelo mar, que olha os caras filmando ali. Vai filmar na casa do caralho, só quem pode filmar é não. Vai que você é louco! Sou! Então chama aqui a nós, é isso aí. Acelerando devagar é sempre com consciência, certo? Não faz as coisas pra ficar se exibindo, principalmente no corredor, senão você vai morrer. Não vai ser nada legal, você morre. Você viu? Olhadinha sempre por cima do ombro. Vem? Não façam isso, você pode morrer E aí não vai ser nada legal de novo Olha assim aqui em cima do ombro Entrando A brecha, a brecha Já vamos cair pra cá, certo? Cuidado com os cascalhos quando você estiver nessa pista da direita Porque nós já estamos errados Como a chuva deu uma lavada Então você já entra mais tranquilo Você pode ver pela água ali Mike, você é louco! Sou! Então chama aqui é nóis Mike, você está errado? Eu estou passando pela direita completamente E por que você faz isso? Se eu for pela esquerda ali O cara já está dando a iminência de ir pra esquerda O táxi está lá E ele foi pra esquerda Só que sem dar seta Então você prevê às vezes uma situação E só vai dar no retrovisor do cara Você está nervoso, Mike? Nervoso por quê? Tem um você aí do meu lado Estou feliz pra caramba Interpérez da vida sempre tem Em qualquer lugar Jamais, entendeu? Jamais, jamais, jamais Mike, uma FES 250 pra começar Não é uma moto violenta, tá? Mas eu vou falar pra vocês É uma motinho Que ela não... Pra você se adaptar Pra quem não está na... Acostumado É, mano Errar a marcha ali Não dá, né, Mike? Aí fodeu tudo É, eu não acho uma moto legal Pra você começar Tá? Por que eu indico uma FES 150? Vai Ninguém quer que você caia Tá? Mas vai Uma caidinha besta Aquela caidinha do cara Que está começando Vamos aí, irmão Deixa eu passar aqui, então Uma FES 150 O precinho do manetinho Não é a mesma coisa De uma FES 250 Muito menos De uma FES 600 Igual a essa aqui, entendeu? Então não brinca, não Porque também seu bolso não chora, né? A gente não está ganhando dinheiro de graça Entendeu? Então a... Tirando a parte que a gente não quer que você caia Do... Do prejuízo É... Físico Então se você puder também economizar no material Porra, pelo amor de Deus, né, meu? Você não vai ser louco ao ponto de cair só pra pegar Não sei se o cara me viu ali do... Acho que é um Vectra, né? Então rápido Você só vê a seta piscando no negócio Entendeu? Então Ao ponto de você cair E ter que pagar uma puta de uma nota Então às vezes é caidinha besta Caidinha de... Raspadinha na moto Aquela caída Quando você vai estacionar Pega uma 150 Começa com ela Pega a manha ali Pôr o pezinho O cara fala Você pensa que é só chegar e pôr o pezinho? Eu tenho uma... A falco... Duas vezes eu coloquei o pezinho em falco Ela caiu Quase em cima de mim Mas que moto você começou? Nem com moto eu comecei Eu comecei com a melhor escola que tem Mobilete Levinha Parece uma bicicleta com motor Na verdade é uma bicicleta com motor, né? E eu tive a Calói Tive a Monark Que é as oitentinha Lembra? A Calói era as sesentinhas As Monark era as oitentinhas Me diverti pra caralho Aprendi pra caralho Nela Caí Me arrebentei todo Aí já fui pular pra uma DT DT pouco tempo 180 Depois peguei uma RD 350 Na primeira semana eu caí Minha mãe me fez eu vender Por isso que eu falo pra vocês Não tem jeito, mano Cai mesmo nessa porra E... Tua de ser cabeça Naquela época eu não precisava de capacete Não que eu tô tão velho assim Mas só que você andava tranquilo Não era um... Um acessório obrigatório Igual hoje em dia Bom Minha mãe fez eu vender ele uma semana Graças a Deus Eu teria morrido Aí... Voltando pra mais uma... DT Fiquei um tempinho com a DT Aí fui, meu Aí naturalmente uma TDR Aí foi subindo assim Não digo de categoria Né? De... Porque porra, mano Uma... Foi subindo... Ai meu caralho Meu irmão Pelo menos não é os carros É os pedestres ali, mano Então aí vai naturalmente Você vai acostumando Vai pegando a manhã de uma motinha Entendeu? Então não adianta o cara Que ele dá o passo maior que a perna Porque senão você vai acabar morrendo mesmo Não é o mec que você fala só ir morrendo Não é Você vai morrer mesmo nessa porra, mano Se não fosse a mãe fazer o vender a RD E uma no outro dia E uma no outro dia já tava querendo andar com a moto Toda despedaçada Não tinha caridade de porra nenhuma, não Era tudo fudida mesmo Sem caridade de porra nenhuma Nem ferro tinha naquela porra lá Pastilha de um lado já não tinha mais Era o ferro Era direto na lata Da pastilha E... E é, meu 16 anos, acho que eu Se eu não me engano O cara fala Não, mas 18 Em 18 eu tava Com 35 agora Eu faço um monte de merda na moto Você imagina se fosse antes, então Já tinha Só que você ainda tem uma experiência Apesar de você fazer um monte de merda Você ainda tem uma experiência, entendeu? Apesar de a gente não saber nada A gente ainda, né? Adquire Adquire Não é que você sabe Você adquire essa experiência Saber a gente não vai saber nunca O pneuzinho agora no meio da pista Não fica fazendo nada Jogando a moto pra lá e pra cá, entendeu? Então isso me deixa muito feliz É, mano Aí fudido Então é isso, pessoal Você viu o perigo no trânsito Você viu o perigo ali no corredor Como que é Não é brincadeira Não é brincadeira Mas não é mesmo, entendeu? Então é foda Você viu que numa distração ali Você vai pro saco Mesmo